Olá pessoal, vamos dividir dessa vez com um vídeo de abertura de caixa da campanha 13 da Avô Americana, ok? Então vamos aos produtos. Só tive duas vendas, tá gente? Só duas clientes. Esse vestido aqui, deixa eu ver o meu. Tem um vestido tie-dye, tá? Que super tendência, né? A ponta não sei, sempre seguindo as tendências. Eu comprei os tamanhos maus, porque tava vendo muito grande os tamanhos. A forma desse tamanho. Espero que fique bom. Essa sandália aqui da cliente, tá? Lançamento. Aí eu fui pedindo a revista da revendedora, tá? Olha que gracinha essa sandália. Parece que é pra ficar acertada também. Ela comprou dois pares de sandália. Os dois sutiãs não vieram, então me falta. Não sei porque colocou na revista e fica faltando os produtos. Avô, por favor, melhore, né? Olha, essa sandália também tá muito linda. Aí é o lançamento da campanha 14. Então, eu pedi na revista revendedora. Posso que pedir, né? E ela comprou esse vestido aqui. Eu acho que vai ficar muito grande nela, mas ela se esmou, que tem que ser um X. Então, ela comprou esse aqui, o tamanho 1X. Vestido tie-dye. Tá com o tie-dye. Aqui. 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 Eu vou colocar dentro dessa coisa. Acho que não tem coisa que vazou. Ai, Jesus. Esse aqui eu pedi para o filho do Joey. Vamos ver esse aqui. Até hoje, né? Vou dar de presente pra ele aqui. Esse é um shampoo pra cabelo e corpo. Da linha Avon Kids. Deixa eu ver dentro dessa caixinha. Olha que vem separado esse pão, né? Deixa eu ver aqui. Tá vazando. Ai, veio sem lacre, gente. Olha. Seu robo. Olha, sem lacre aqui. Meu Deus. Mesmo sendo de presente, gente, tá bom que ele é que vocês falaram. Tá? Horrível isso, ó. Olha esse perfume aqui, olha. Ele tá aberto. Tá vendo que a embalagem tá aberta? A gente pediu quatro dele. Ela só usa desse, sabe? A Avon é embalagem seducion. Ela gosta desse. Ela sempre tá comprando, né? Mas ela só gosta desse. A embalagem não gosta disso, não. Aí, sempre faz promoção do embalagem do outro. Aqui tem quatro. Quatro em Mare, tá? Quatro em Mare. Esse aqui é a amostrinha do novo... Masca. Masca overnight da Nouve vitamina C. Da nova linha. A amostrinha. Eu vou pedir. Vou pedir. Vou pedir. Pedir esse Pione Rosé aqui, ó. Ele vem simples. Amostrinha do perfume Pione Rosé. Ah, eu sou porque fizeram uma simples aqui. Porque esse já tá antigo. É um perfume novo. Mas ok. Mas também tem também de outro. Lembra que tem os perfumes que já são antigos. E se fizeram uma amostrinha também. Tipo Farway, né? Harry Pierce. Tem mais de revista. Ó. Espera. Ah, ainda tem mais. Tem muita igreja esponja. Vocês marcam isso aqui? Essa caixa aqui eu acho que é só de revistas. Revista da campanha 14 e 15. Essa é 14 e 15. Aí, essa revista da campanha 15. E aí, eu vou pedir bastante, tá? Então, é... Vou colocar a servição dessa cola. Olha, sacolinha assim. Essa cola, inclusive, é da Avon. Acompanhar antigamente, ó. Essa bolsa é muito boa. Quando eu vou entregar muito produto, que ela é levinha, sabe? Vou colocar a revista aqui dentro. Ela é muito boa. Como eu peço bastante revistas, colocam as revistas aqui na caixa. Acho que tem amostrinha aqui também misturada. Vocês viram isso? Que é o de pais que eu pedi amostrinha também. Mas amostrinha, acho que não foi só vocês, não. Aqui, campanha 14, tá vendo? Campanha 14 que eu tô vendendo agora, atualmente. Eu sei que moro aqui em Newark, tá? Já coloquei na revista Campanha 14. Na loja Fora o Brasil. E também coloquei no... Lá no restaurante. Gente, esqueci o nome do restaurante. Desculpa, eu fico em frente ao... Um gelo pão de queijo antigo. Pura Vida Café. Que feio, né? Até almocei lá ontem. Jantei, quer dizer. Jantei lá ontem. Aqui é só lanchar, mas eu já esgulou, eu preferi eu já comi duas vezes. Ótimo que assim eu faço janta, né? Não precisa que vocês jantem. Tem essa revista aqui também, Paraty. Evolução da Beleza, Cuidado da Pele. Gente, eu tô achando tão desnecessárias essas revistas que estão fazendo. Voltem, gente. Voltem, por favor, com a revista Avon Livre. Tá todo mundo pedindo. Vou botar aqui. Entrar lá e reclamar. Vamos lá. Acho bem desnecessário essa revista. O pessoal nem olha. Tem tudo na revista, né? Já sei, tem as promoções aqui, mas o pessoal não olha não, gente. Os clientes meus compram sempre as mesmas coisas. Ó. Esse preço aqui, talvez, R$ 54,29. Tá na revista também. Tá na revista, né? Essa é a campanha 15. Que ela sempre compra. Só que ela só usa esse vermelho. Ó. A revista Outlet. Essa é a Outlet da campanha 15. Outlet tem umas boas promoções. Produtos que saem de linha. Aí sempre eu peço. Tem isso que eu peço pra mim também. Porque tem um preço mais baixo. Ó. Em cima tem essa. Mas essa coroa tá ficando cheia. Falei que tinha amostrinha aqui, ó. Olha o que... Olha os orgânicos. Não é pra tá desse jeito, não. Tá desse jeito. Essa aqui é a amostrinha da Farm X, que é o creme multivitaminas. É uma linha natural, orgânica. E esse aqui é o iluminador Boric Serum para o corpo, né? Iluminador para o corpo da linha Vitamina C. Vitamina C, nosso lá é o produto. Aí eu vou dando de amostrinha para os clientes poderem... Essa aqui é a revista. Familiarizar com o produto nesse trimestre. Não dá o produto novo. Continua a safadeza. Fazendo com as revistas ali inúteis. Tá bom, filó. Pera aí que a mãe vai te atender. Pera só um minutinho, tá? A mãe já vai resolver o seu caso. Quer mais comida? Água? Isso, meu amor. Tá bom. Pera um pouquinho. Filó que a gente tá precisando a minha atenção. Já tô acabando, tá? Então, essa aqui é a folhinha que eu não tô abrindo mais aquele extrato bonito. Fala quantas comissões que eu ganhei de cada produto e tal. Não tô entendendo até hoje qual que é dessa roupa. Enfim. Tinha que acabar até com a revista revendedora, não é? Então, só veio uma revista da revendedora. Estranho. Ah, amor. Ah, papel no chão. Oh, Jesus. Quer que enxuga a boquinha? Pera aí, tá? Essa falta pouco falar, filó. Filó é dessas, tá? Pera aí, tá, meu amor? Então, gente, esse é o vídeo de abertura de caixa da campanha 13 da Avon. Se você gostou desse vídeo, tá? Curte, compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, ok? Beijos, tchau, tchau. Filó já poluou ali. E aí